E chegamos gente a nosso penúltimo dia tá gente Hoje é dia de passar o Fedacity que tá aqui ó Já abriu o potinho As peças estão secas ó Já tirei as pecinhas do topo que eu tinha colocado ontem Deixado aqui ó Ela tá ainda no pedestal Essa maior Mas hoje é dia de fazer a parte de impermeabilização Amanhã é a parte de pintura tá gente Amanhã eu vou pintar ela Todinha Vou ver quanto dá né Porque eu comprei uma lata de tinta spray Amanhã eu vou usar tinta spray Eu queria usar tinta mesmo pra parede Mas já que spray é um pouco mais Como é que eu posso dizer assim Mais prática Então eu vou usar tinta spray Qualquer coisa eu compro uma tinta de parede E repinto se não der certo Pronto gente Daqui a pouco quando eu passo todo o Fedacity Eu mostro pra vocês Pronto gente ó Terminei de impermeabilizar Já passei o produto em todo Aqui dentro Aqui fora Aqui nas paredes Aqui na pilastrazinha Aqui dentro Lá no fundo Passei também um pouquinho aqui fora Eu sei que não precisa Porque aqui a água não vai tocar Mas eu quis passar só pra garantir Passei aqui também ó Aqui fora eu tive que passar Porque a água vai escorrer Por aqui Então Aqui tem que passar Aqui fora Aqui também ó Aqui dentro Aqui Eu não passei aqui dentro Porque a água não vai tocar aqui dentro Mas o resto Tudo eu passei Tá gente Esse foi o final Do nosso Quarto dia Não Nosso quinto dia Tá gente Amanhã É o dia da pintura É o dia também Que eu vou colocar As decorações Aqui no topo Colar E aí Vai ter uma pequena surpresa Tá gente No vídeo de amanhã Na finalização Aguardem E esperem Tá gente Até a próxima E Voltei aqui tá gente Bem rapidinho Pra mostrar pra vocês uma coisa Tá ó Aqui é o Vedacity Depois de seco Tá E fica meio branco Na verdade meio não Totalmente branco A maior aqui também ó Branquinha E também gente Além de eu trazer isso aqui Do Vedacity seco já Eu também acabei de Colocar meus anjinhos No topo da fonte Tá gente Eu acabei de fixar eles Aqui ó Na base Ainda tá seco Ainda tá secando Quer dizer ó Eu colei eles com Com cola de PVC Tá Porque Eu tenho outra cola Que é a cola de contato Só que ela é muito Borrachuda E fica soltando Então Cola de PVC Vai ser mais firme E Vai ficar bem mais firme E tal Do que outra cola Poderia colocar também Super Bond Super Bond Mas ia ficar muito Sei lá Depois ia querer Pode ser que se soltasse Do cimento Com mais facilidade Tá gente Então eu coloquei Essa daqui Que eu acho mais Muito melhor Do que Super Bond Tá gente Cola de PVC Aqui ó Eles tem bonitinhos Na posição Beijando um Seis últimos ajustes Vou montar ela Passar a tinta Espreita Dar uma pintadinha E aí a gente E aí a gente Encerra Tá gente Então vamos Fazer Os últimos passos Pronto gente Aqui estão as três partes O topo O meio E a base A base não A parte Maior A base Tá aqui ó O pedestal Eu já coloquei ele Ele tá bem aqui Eu planifiquei um pouquinho Aqui onde ele tava Coloquei um pouquinho De areia aqui Tá bem firme Eu também Dei uma lixadinha Aqui na parte Dessa boca Onde vai colocar Essa base aqui Pra ela encaixar melhor Pra ela não ficar bamba Tá gente Agora Eu vou gravar Pra vocês A colocação Tá gente Dela toda montada Ali Tá Na base Pronto gente Agora vamos lá Para a colocação Eu vou levar a maior Que isso aqui é bem pesadinha Vou botar ela aqui Centralizar Pra que toda a água Fica Não tem nada A base ela tá meio Torta É Eu vou ter que consertar A parte aqui da base Tá gente Ela não tá totalmente firme Não Eu vou ter que Lixar ela Tá gente Vou pegar aqui A lixa Vamos ver agora Ver se encaixa Ela ainda tá bamba Vou ter que pegar Uma faca ali Tá gente Eu vou ter que Raspar ali Pra ela encaixar Bem melhor Tá Daqui a pouco eu volto Pronto Acabei de acertar A linha base Tá gente Ela agora tá firme Agora vamos para O meio Da ponte Pronto Pronto Agora vamos para o topo Tá gente Só ajustando aqui o tripé Pra mostrar pra vocês Colocar A colocação Do topo Pronto gente A colocação do topo E aí a gente Encerra Tá gente A nossa ponte Deve tá pegando O topo Pronto gente Aqui ó O topo dela Agora eu vou aproveitar Gente Eu vou colocar um pouquinho De água Pra testar o Vedacity Eu vou encher As partezinhas ali Com água E aí Eu faço o encerramento Tá gente Pronto gente Eu já coloquei água Aqui dentro dela Vou mostrar aqui pra vocês Pra testar o Vedacity Coloquei água aqui 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 em cima não deu pra colocar água Não Por causa que aqui tem um furo Aqui no meio Que é da Do caninho Ele vai passar O caninho pra água subir da bomba Tá Aí como o buraquinho Que tá aqui aberto O buraco acabou descendo E a água acabou acumulando Aqui dentro Mas é isso gente Ela tá Resistindo A água Tá acumuladazinha Qualquer coisa Se Se começar a infiltrar Eu vou Tirar água E vou passar a Vedacity De novo Já que as peças São móveis Ou seja Eu não colei as peças No caso essas aqui Elas são todas soltas mesmo Já pra isso mesmo Qualquer coisa Acontecer imprevisto Eu tiro E faço Reparo O que precisa Tá Aqui a base Eu Planifiquei um pouco Aqui o solo Pra colocar ela Pra ela ficar bem firme Tá Ela tá em frente Ao canteiro dos girassóis Vocês podem ver Tá cheio de girassóis Ela tá aqui em frente Aqui tá a decoração Os anjinhos Se beijando Aqui no topo dela Tá gente Essa daqui é a realização Do meu grande sonho Tá gente Era sempre assim Que eu sempre sonhei Em ter uma fonte Assim ó Em frente ao canteiro Aqui Uma Bem bonita Assim Decoração Tá gente Graças a Deus Eu consegui realizar Esse grande sonho Acho que Algum dia Eu possa comprar Aquela fonte Que eu falei pra vocês No Mercado Livre Eu vou deixar aqui Uma foto dela Pra vocês saberem qual é É uma fonte Que ela é bem carinha Se eu não me engano Ela tá girando De torno de Mil e novecentos reais Mais A entrega Que vem por transportadora Porque é uma fonte De pó de mármore E é bem pesada Até essa daqui Que eu fiz com isopor A massa de isopor Ela ficou meio pesadinha Imagina E uma de mármore No caso O pó de mármore Deve ser bem pesada Tá Mas isso daí É pro futuro Não pra agora Pra agora Eu já tenho a minha Que eu mesmo fiz Tá gente Com a ajuda de vocês Ajuda na questão De inspiração Tá Pelo Pelo A sugestão que vocês me deixaram Do canal da Sandra Brito Que foi ela Que me inspirou A fazer isso Tá Essa linda fonte Aqui que vocês estão vendo É A fonte Ela custou Exatamente Isso daqui Foi Uma placa de isopor Bem grossa De vinte e seis reais Uma latinha De vedacite Da pequena De seis reais Foi seis e pouco É Foi Os anjinhos Foram O par Foi cem reais Foi um pouquinho caro Mas valeu a pena Cano de PVC Eu já tinha Então foi de graça Em base Eu já tinha Estava até bem velho Esses canos Que eu usei Não velho 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 Mas estavam Meio amarelados Já Por causa do sol Estavam pegando Um pouquinho de sol Não estavam podres Eu cheguei antes Para não ter problema Na estrutura E tal Só usei O cano Que estava mais velho Na parte aqui de baixo Nessa parte aqui de baixo Ele está com o caninho Um pouquinho mais velhinho Mas o restante Eles eram canos Bem novos A tinta Que eu ainda vou passar Nele Foi Quinze reais A lata De spray Não foi tão caro Assim E eu acho que é isso Também tem uma lixa Eu também comprei Uma lixa Aqui Eu comprei essa lixa Para madeira Se não me engano É lixa de madeira Essa É uma lixa É um lixa normal Pode ser qualquer uma Eu usei para planificar Ali Para não ficar Balançando Nas partes aqui Das emendas Aqui embaixo E aqui Eu usei para ficar planinho E é isso gente Esses foram todos os materiais Que eu usei E foram materiais simples Não foi nada complicado Não Só é um pouco demorado Eu demorei cinco dias Para fazer tudo Até agora A conclusão De tudo Eu comecei no sábado Eu fui sábado Domingo Segunda Quarta Quinta E hoje Sexta Tá gente Foram todos esses dias Que eu estou gravando Para vocês A bomba Eu só vou comprar No próximo mês Provavelmente No próximo mês Não Agora em agosto Eu estou planejando Mas dependendo Da demora Da entrega Mas provavelmente Só vai chegar lá Para setembro Que é a bomba Com painel solar Eu vou colocar Aqui nela E é isso gente Esse foi o vídeo De hoje Tá fazendo Esse encerramento Da nossa minissérie Da diário Da fonte Espero que eu tenho Espero que eu tenha Alcançado No caso Aquelas Aquelas Que a bacia Dela é no chão Onde a água Cai direto Assim Numa bacia Bem grande No chão Sabe Eu quero fazer Ela no chão E bem altinha Mais ou menos Do que eu fiz Mas só que Mais altazinha E que ela Não tem pedestal Tá Ela é direto No chão É Deixa aí o seu gostei Tá Siga o meu Instagram Tá gente Que é a novidade Que eu mostrei No caso Eu falei Para vocês Essa semana Tá Que é Jardinagem 5 minutos Tá Me segue lá Que tá sempre Tendo coisas Bem legais Tá Postagens É Ah Amanhã Também tem uma coisinha Tá Amanhã é sábado Eu sei que amanhã Não sai vídeo Mas amanhã Vai sair uma coisa Bem legal Tá Entrem por favor Acho que umas 13 horas Acho que Ou uma hora Ou três horas da tarde Vai ter uma live Tá Eu vou fazer uma live Vai ser minha primeira Eu não sei Se vai ficar boa Porque vai ser minha primeira vez Eu quero fazer Ou aqui no jardim Onde tem a fonte Ou lá dentro Tá gente Da estufa Vai ser em um dos dois lugares Eu tô querendo fazer uma live Pelo menos uma vez por semana No caso No sábado Eu vou tentar fazer O sábado ou domingo Tá gente Eu não prometo nada Tá Mas é isso Gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau